Oi pessoal, essa é a casa do coelho e nós temos uma surpresa pra vocês Olha lá quem tá lá dentro Na cabana da floresta moravam umas lindas coelhinhas O coelhinho bateu na porta pedindo ajuda Socorro, socorro, por favor, estou fugindo do caçador Coelhinho pode entrar que eu vou te salvar Na cabana da floresta moravam umas lindas coelhinhas O coelhinho bateu na porta pedindo ajuda Socorro, socorro, por favor, estou fugindo do caçador Coelhinho pode entrar que eu vou te salvar Na cabana da floresta moravam umas lindas coelhinhas O coelhinho bateu na porta pedindo ajuda Socorro, socorro, por favor, estou fugindo do caçador Coelhinho pode entrar que eu vou te salvar Tchau, tchau Tchau Tchau